Uma família passou por momentos de tensão e medo na noite dessa quarta-feira no Jardim do Café, em Rolândia. Por volta das 21 horas, um homem, denominado no boletim de ocorrência, apenas como Nelson, ao chegar em sua casa, foi rendido por três elementos armados que adentraram em sua residência. Nós fomos acionados por volta de 9 horas da noite ontem para dar atendimento a um roubo a uma residência que estava ocorrendo no Jardim do Café. Quando chegamos no local, a vítima nos informou que, quando chegava em casa, três indivíduos o renderam junto com a sua família, o levaram para dentro de casa, prenderam dentro de um dos cômodos e levaram vários objetos da residência, como TV, videogames, R$ 700 em dinheiro, máquinas fotográficas, um CPU de computador, dentre outros objetos. E ainda um veículo Renault Sandero, que era de propriedade da família. Depois de tomadas todas as informações acerca da ocorrência, os policiais iniciaram diligências para tentar localizar os autores do crime. E num canavial próximo ali à região, lograram um êxito em encontrar o veículo abandonado, juntamente com vários objetos, também produtos do roubo. Tenente, num caso como esse, o melhor mesmo é que as vítimas não reajam, né? Com certeza, nós sempre orientamos vítimas de roubo a que não reajam, não esboçem qualquer tipo de reação, para que não provoquem um resultado mais danoso, como uma lesão corporal, ou em casos extremos até, acabem atentando contra as suas vidas. Então, nunca reajam a nenhum tipo de assalto. Fiquem bastante atentos, procurem pegar o máximo de informações, características físicas das pessoas, se fugiram em algum veículo, liguem imediatamente para a Polícia Militar, que a gente vai tomar todas as providentes para tentar solucionar o crime, como ocorreu na data de ontem. E nesse caso da data de ontem, a polícia obteve êxito, né? E conseguiu recuperar aí o automóvel entre os objetos, mas quando não acontece isso, também existe a questão da receptação, né, Tenente? Com certeza. Ontem foi um excelente trabalho que conseguimos realizar recuperando tudo logo após o cometimento do roubo. Mas quando isso não acontece, a gente orienta as pessoas que tomem muito cuidado quando adquirem objetos sem nota fiscal, em valores muito baixos do que é comercializado em mercado, porque esse objeto pode ser aí produto de crime e daí incorrerão na receptação. A polícia já tem pistas dos três elementos que realizaram a ação. Diante dos fatos, os produtos de roubo foram encaminhados à delegacia da cidade, onde posteriormente a vítima fará a retirada de seus pertences.